O Dirige Alto, na próxima edição, dá destaque à nova geração de modelos SUVs da Volkswagen, que estão dando verdadeiro show desde quando foram lançados. O Lewis, o modelo mais premiado em 2020, e eleito o carro do ano em 2021. O T-Cross, também em 2020, chegou sendo o modelo mais vendido no seu segmento. E já o recém-lançado, o TAUS, em 2021, ganha a categoria principal, melhor compra em 2021. Recentemente, dos 7 prêmios envolvendo SUVs, a família SUVW ganhou 4, além da categoria principal, como melhor compra em 2021, com o lançamento TAUS. O Dirige Alto fica por aqui, e até a próxima.